O coágulo do cérebro, a gente conversou com o filho do Carlos Alberto de Nóbrega, o grande diretor Marcelo de Nóbrega, que carinhosamente, nesse momento tão delicado que a gente sabe que acaba sendo, mandou um vídeo pra gente atualizando o estado de saúde do Carlos Alberto. Vamos ver. Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui pra falar do meu pai. Ele, há um tempo atrás, como vocês sabem, ele sofreu um acidente no sítio. Ele caiu e teve um traumatismo craniano. Ele fez um tratamento, mas o tratamento não adiantou. Ele continua com o sangramento, o sangramento crescendo cada vez mais. E quando isso acontece, tem que fazer a cirurgia. Então hoje ele vai fazer a cirurgia, no final de tarde. É uma cirurgia minimamente invasiva, é onde faz dois furinhos na cabeça, vai drenar o... Então, vamos lá.